Bonita essa peça, né? Ela pode ser usada apenas como decoração, ou então como uma peça utilitária para a sua cozinha ou a área da churrasqueira. Eu sou a Carminha, do Sesc Carmo, e a dica de hoje é como produzir uma peça como essa. Vamos lá para o passo a passo? Bem, vamos falar agora dos materiais. Uma madeira, eu usei uma madeira em pinos, mas pode ser MDF, a madeira que vocês tiverem em casa, não precisa comprar. Um estêncil, usei uma lixa 220, pincel de cerdas macias, uma lapiseira, A esponjinha para eu fazer o estêncil, pode ter essa esponjinha que compra em loja de material de artesanato, ou então a esponjinha que a gente usa em casa. Eu, particularmente, prefiro essa aqui, eu me dou melhor com essa, mas aí vocês que decidem o que vocês vão usar, tá bom? Tanto faz uma ou outra. Fita crepe para segurar o estêncil, e as tintas eu usei verde, terracota, Mostar de preto, isso foi uma opção minha. As cores e as referências eu vou deixar no link do vídeo, tá bom? Então, vamos começar o projeto. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as rebarbas que vêm na madeira. Então, vou pegar minha lixinha 220 e vou passar em toda a madeira. Limpei, para tirar o pozinho da lixa. E aí, eu vou, como a caneta é uma lapiseira, eu vou desenhar de forma aleatória, qualquer forma. Essa, eu fiz essas formas aqui. Como eu vou fazer uma outra peça, eu achei melhor desenhar formas diferentes, tá bom? E aí, você pega o seu pincel. Cerdas macias. E aí, você pega o seu pincel. E aí, você pega o seu pincel. Já está pintada a peça, com as três cores. Eu dei duas demãos em cada parte. Já posicionei o estêncil da forma que eu achei que ficasse melhor, que ficaria melhor. Passei uma fita crepe aqui do lado. Uma dica é, principalmente, onde o estêncil é pertinho da borda, porque, de repente, você bate a esponjinha e suja a sua peça. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar com o estêncil. Eu, como falei para vocês, vou usar a esponjinha que a gente usa em casa mesmo, que eu me adapto melhor, tá bom? Então, eu vou molhar ela um pouquinho na tinta. E vou tirar todo o excesso. Quando eu achar que não tiver quase mais nada na esponjinha, é hora de trabalhar. Com a mão bem levinha, não faça força, você vai batendo por cima do estêncil. Com a mão bem levinha, não faça força, você vai batendo por cima do estêncil. Com a mão bem levinha, não faça força, você vai batendo por cima do estêncil. Bem, aqui está a peça pronta. Já tirei o estêncil. A sugestão é vocês passarem um verniz para proteger. E aí, você pode usar ela como peça de decoração apenas, ou então, colocar algum abridor de garrafa, algum ganchinho, e aí fica à vontade. Crie a sua peça para presentear ou para decoração da sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima vez. E aí, eu espero que vocês tenham gostado.